Quais os efeitos colaterais do uso da mitriptilina? A mitriptilina é um antidepressivo e pode causar alguns efeitos adversos. Entretanto, o principal efeito relatado é a sonolência após as primeiras horas de ter tomado o medicamento. Nesse caso, o médico pode recomendar a administração do medicamento somente ao deitar. Contudo, outros efeitos adversos são observados com o uso do remédio. Assim, reações mais comuns que ocorrem em até 10% dos pacientes que utilizam o remédio incluem sonolência exagerada, tontura, alteração do paladar, xerostomia ou boca seca, ganho de peso, aumento de apetite, cefaleia. Reações incomuns que ocorrem em apenas 0,1% das pessoas que utilizam o remédio incluem sintomas de Parkinson como rigidez e tremores, visão turva, bradicardia, ou seja, o coração batendo um pouco mais devagar, arritmia com o coração batendo um pouco mais acelerado, uma queda de pressão ou hipotensão, impotência sexual, alucinações, tremores involuntários e uma micção dolorosa ou difícil. Sintomas mais raros também incluem nervosismo, confusão mental, problemas sexuais, lentidão do trânsito intestinal com constipação, uma insônia também exagerada, um suor ou transpiração excessiva, em raros casos pode dar vômitos e alguns pacientes também relatam azia ou até mesmo diarreia. Procure seu médico imediatamente se observar sintomas de alergia ao tomar remédio, como lesões na pele, coceira, urticária, dificuldade ao respirar, inchaço no rosto, lábios, língua ou garganta. Em raros casos, algumas pessoas relatam a incidência de pensamentos suicidas ao tomar antidepressivos. O médico deve ser informado em caso desses pensamentos. Familiares e pessoas próximas devem ficar atentas para observar se esse tipo de pensamento está ocorrendo com o paciente e poder informar o médico o mais rápido possível. Antidepressivos com a imitriptilina podem comprometer o estado de alerta em alguns pacientes, tornando o seu uso inadequado antes de dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer outra atividade que exija um nível máximo de atenção ou tem seu risco aumentado pela diminuição do estado de alerta. Apesar de tudo isso, não fique preocupado. A imitriptilina é um bom remédio, é um remédio seguro, é um remédio antigo e muito eficaz. Muitas pessoas acabam tendo esses efeitos adversos nas primeiras semanas ou primeiros dias depois de usar o remédio e muitas vezes a pessoa acaba se acostumando ou esses efeitos vão passando. O vídeo de hoje está chegando ao fim. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreva logo abaixo que sempre tento responder aos meus espectadores. Muito obrigado, até a próxima.